Olá, Caio Godói é o vereador mais jovem da Câmara Municipal de Iberaba. E claro, está entre os mais jovens da história da Câmara também. Hoje nós vamos conhecer um pouco como é a trajetória desse jovem, a trajetória cidadã, o que ele construiu para chegar até aqui. Seja muito bem-vindo, vereador. Muito obrigado, é um prazer poder falar com você e parabenizar vocês pelo trabalho que vocês vêm fazendo na comunicação da Câmara nessa nova gestão. E nós queremos fazer cada vez melhor com o apoio de vocês nessa gestão. Contem conosco. Quero saber lá do início, você é uberabense, como é que foi sua infância? Eu sou uberabense, toda a minha vida eu morei em Iberaba e a minha infância eu acredito que foi muito positiva, muito feliz. Diferente de, infelizmente, de muitas pessoas, eu não tive nenhum problema familiar, estrutural e tenho uma ótima relação com os meus pais, com a minha mãe, com o meu pai, com toda a minha família e sempre tive grandes oportunidades. Meu pai, ele fala muito para mim que ele não vai me deixar uma herança, mas ele pôde trabalhar e me dar os meios, os melhores meios possíveis para eu me qualificar, para eu estudar. E foi assim, eu sempre tive grandes oportunidades quando o assunto é ensino, educação. Então, eu sou muito grato e acredito que eu tive uma infância muito feliz. Pelo menos essa é a minha concepção de vida. Então, o legado dele é o conhecimento e o saber? Sem dúvida. Meus pais, eles não são ricos, né? Mas a gente tem uma boa condição de vida e o que eles deixam para mim são os ensinamentos, o que eles vão deixar, né? E as oportunidades que eu tive ao longo da vida. Estudei em uma boa escola, estudei no colégio de opção, onde fiz grandes amigos, são os meus amigos até hoje. Eu tenho 27 anos e os meus amigos, a grande maioria, são amizades de 22 anos. E sempre tive essas oportunidades que poucas pessoas no Brasil têm, né? Não é a realidade da grande maioria das pessoas. E por isso eu sou muito grato. Tenho consciência de que na política a gente tem que trabalhar para que todas as pessoas tenham as oportunidades que eu tive. Essa habilidade aí de manter a amizade lá da infância, como você está dizendo, como que você traduz isso? Como que você explica isso? Ah, não sei. O que eu posso dizer é assim, eu tenho uma relação de muita gratidão com os meus amigos também, né? Que eu cheguei na política e consegui ser eleito muito por conta deles, né? Eles fizeram campanha de forma genuína e eu fiz uma vaquinha digital e eles doaram. Então, assim, eu tenho consciência de que eu fui eleito muito por conta das minhas amizades, dos meus familiares que me ajudaram muito. Eu venho de uma família que não tem um ciclo político. Tem uma pessoa que esteve vereadora aqui na Câmara. Quem? O professor Godói, ele é primo do meu pai e ele concorreu comigo nas eleições. Isso, o Carlos Godói. E, assim, quando me perguntam, ah, mas você teve algum padrinho político, alguém da sua família que te ajudou? Pelo contrário, a pessoa da minha família que foi político concorreu nas mesmas eleições comigo ao mesmo cargo. Então, eu não tive nenhuma ajuda, assim, política, né? De nenhum antecessor. Não tive dinheiro, não utilizei recurso público. Então, foi muito pelo networking, pelas amizades que eu tenho, que eu cheguei na política e eu sou muito grato aos meus amigos por terem abraçado a ideia, né? E como que você construiu essa confiança? Você já foi líder estudantil? Como é que surgiu esse desejo, assim, da liderança? Eu fui líder estudantil da minha sala aos 15 ou 14 anos, né? Fui eleito representante da turma. Então, eu acredito que foi a primeira eleição que eu participei. Eu participei de duas, né? Essa foi a primeira. E eu fui eleito representante da classe e eu sempre tive essa aptidão, assim, por ser representante das pessoas, né? Por liderar grupos. Eu sempre gostei de tomar as decisões e não fazer parte de um grupo que a outra pessoa tenha tomado, né? E, então, eu acredito que essa capacidade, assim, surgiu na escola com a convivência das pessoas mesmo e eu me senti na vontade de ser um representante. Mas não era o meu sonho, desde pequeno, ser político. Não pensava nisso? Não, não pensava. Passei a pensar mais na faculdade. Você fez direito, né? Direito, me formei em direito. Aqui na Uniub? Aqui na Uniub. E isso aflorou mesmo quando eu fui estagiário do Tribunal Eleitoral, aqui em Uberaba. Enquanto eu fazia direito, fui estagiário lá e eu atendia centenas de pessoas por semana, por dia. A gente atendia quase 100 pessoas fazendo cadastramento biométrico. Para as pessoas poderem participar das eleições, né? Para poder votar. Exato. E, assim, era unânime que quase todas as pessoas estavam insatisfeitas com a política. E aquilo foi me consumindo, né? E foi surgindo um sentimento de por que não eu ser um representante, né? Se todas as pessoas estão insatisfeitas, eu acredito que eu tenha capacidade, estudo direito, vou me qualificar um pouco mais para a política e foi aí que eu passei a participar de vários cursos políticos para poder ser candidato e, graças a Deus, deu tudo certo. Então, me pareceu que foi um processo natural. Dentro da sua formação acadêmica, você já foi identificando o que o eleitor estava ansioso para receber. Exatamente. Era unânime, as pessoas buscavam o cadastramento e falavam que não se sentiam representadas por alguns políticos. E algo específico eles falavam? Ah, assim, na grande maioria das vezes, as pessoas lá na ponta mesmo, elas são atingidas mais por problemas de infraestrutura, problemas de saúde, né? É uma queixa muito grande quando a cidade está esburacada, quando não tem iluminação nas vias ou quando a pessoa procura um posto médico e ela não tem o atendimento devido. Então, assim, essas são as maiores queixas que a grande maioria da população falavam para nós e isso tudo é uma consequência de gestão pública. E aí, a partir daí, eu fui sentindo aquele movimento de que precisávamos ter um representante e aí eu passei a me qualificar, a fazer cursos políticos, fiz o Renova, que é a maior escola do Brasil de política e aí fui me preparando. E participou de outros também, né? Participei. De formação, assim, política. Participei do Politize, inclusive fui aluno da Rochelle, que hoje é vereadora também. Sou colega. Uma grande professora. E do Rodrigo Zara, que é um vereador também excepcional em conquista, foi eleito presidente da Câmara lá. E são pessoas que têm esse movimento, né, de renovação, esse sentimento de que precisavam fazer algo pela população e foram se qualificar da maneira que eu também me qualifiquei para poder representar as pessoas. E aí, a partir daí, eu fui aprendendo um pouco sobre campanha, sobre estratégias, o que deveria ser feito. Porque para quem não é do mundo político, a gente não sabe, mas assim, a campanha em si tem uma parte estratégica muito grande. É um negócio muito fora da curva, não é apenas você pedir voto para as pessoas. Você tem que ter um grupo de gestão, um coordenador de campanha. E esses cursos políticos, além de te ensinar a política de fato, no dia a dia, também te ensina a vencer uma campanha, né? Isso foi fundamental para mim. Ensina a sua comunicação com o público, ensina as questões financeiras, como lidar com isso, porque uma campanha também, né, movimenta o dinheiro. Não, com certeza. No curso, nós tivemos a última aula com o Tiago Leifer, que foi apresentador da Globo. E ele explica sobre gestão de crise. Quando acontece alguma notícia negativa sobre você ou sobre o seu nome, alguma coisa na sua campanha que deu errado e vazou isso para a imprensa, alguma coisa que você não gostaria que as pessoas soubessem e acabaram sabendo, algo estratégico. E eles ensinam como lidar com isso. Então, assim, tem várias etapas com pessoas que são validadas, né, pelo mercado. Então, eu tive aulas sobre política também com o presidente da Câmara de BH, que é um cara novo também, o Gabriel Azevedo. Então, você vai aprendendo com pessoas boas como fazer política da maneira correta. E aí, para mim, foi fundamental na minha vitória. E você já passou por essa gestão de crise aí, que você cita aqui, enquanto vereador? Muito raramente. Eu passei por uma questão de... uma questão política. Minha mãe é servidora de carreira, né, na prefeitura, há mais de 20 anos. E ela foi reconduzida ao cargo no começo da gestão. Um cargo que ela tinha na gestão passada. Na época, eu não tinha nem ligação com política, né, eu era muito jovem. E nessa gestão, ela foi reconduzida ao cargo e algumas pessoas quiseram vincular isso ao meu nome, como se fosse uma indicação política, enfim. Mas eu falei muito claramente, como falo aqui, é uma questão de mérito dela, ela ter sido escolhida lá novamente, está no mesmo setor há muitos anos, fazendo um trabalho bem feito. E alguns políticos quiseram vincular isso ao meu nome, como se fosse um favor político, enfim. Mas nada que me deu desgaste, não. Mas eu me posicionei, publicamente eu me posicionei. Você tem uma causa que você abraça, que é a causa animal. Quando que surgiu? Olha, isso desde criança mesmo, eu sempre tive um amor por animais, né. Especialmente cachorros? Especialmente cachorros, assim, gatos eu nunca tinha tido, né. Sempre gostei muito, mas não tinha tido um gato. Hoje eu tenho uma gatinha em casa. E essa paixão, assim, ela passou a mudar um pouco quando eu comecei a conviver com algum trabalho de ONGs. Fui, inclusive, voluntário na ONG do Abrigo dos Anjos, que tem a vereadora Alessandra, que é representante aqui na Câmara. Fui voluntário dela e fui conhecendo mais de perto os problemas da causa. E aí você vai, querendo ou não, você vai se apegando àquilo, né. Vai vendo o tamanho do problema que é na gestão pública. E aí você se incomoda e quer fazer a mudança. E aí, desde então, eu criei uma página que se chama Adoto Beraba, que é a maior página de adoção hoje de animais no município. E, assim, eu não recolho os animais, eu não tenho um local para colocá-los. Mas eu consigo dar divulgação. Hoje a página é grande. Então, se você tem um animal e quer divulgar ele, ele está para adoção, ou você resgatou, a gente coloca os dados, faz a arte e divulga na página para ver se encontra um dono. E, assim, centenas de animais já foram adotados por conta da página. E também quando o animal está perdido? Também. A gente ajuda muito as pessoas que nos procuram quando o animal foge de casa, some. E aí a gente dá a divulgação na página. E também já encontramos vários animais por conta do trabalho da página. É um trabalho de sociedade pública, né? Exatamente. É um trabalho que lá atrás deveria ter sido feito até pelo município, pela própria gestão da prefeitura. Uma página institucional para dar destinação aos cachorros, aos animais abandonados, aos gatinhos. Só que como ela não existia, eu puxei essa responsabilidade para mim e a gente conseguiu obter muito sucesso. A gente vê aí em torno da causa animal algumas coisas que faltam ainda esclarecimento. É comum a gente ouvir que virou moda. Cuidar de animal virou moda. Ou então virou uma bandeira política. O que você me fala sobre isso? Olha, eu acredito que alguns políticos utilizam de fato isso como uma bandeira política mesmo. Não é uma causa que eles têm isso como um sentimento. Porque muitas pessoas falam disso na época da campanha, mas ao longo do mandato ou na sua vida pregressa não tem absolutamente nenhum serviço prestado, nada relacionado ao tema. Mas hoje eu acho que é um tema que acabou se tornando unânime. As pessoas entendem a importância dos animais. Os animais hoje têm uma outra... a gente tem uma outra visão enquanto ser humano dos animais. E assim, eu acho que é algo natural as pessoas passarem a gostar mais, né? Não digo nem que é uma moda. É um entendimento de que a gente evoluiu. Antigamente os animais não podiam andar em transportes públicos, não podiam entrar nos lugares. E hoje é o contrário, né? As empresas lutam para ter uma imagem de amiga dos animais. Então a gente foi entendendo que esses seres, eles são fundamentais para a nossa existência. Inclusive várias doenças hoje, pessoas com condições especiais precisam de um cão. Não só as pessoas com deficiência visual, mas precisam de um cão, né? Para o seu estado mental melhorar, enfim. A gente passou a ter outro entendimento em relação aos animais, não só como um bicho de estimação. É comum também a gente ouvir dizer isso daí. Aliás, é comprovado cientificamente, né? Que a presença de um animal, de um pet, de um cachorro em si, ajuda muito nas questões de ansiedade, de depressão. Você comprova isso no trabalho que você exerce? Com certeza, com certeza. É fundamental para algumas pessoas a presença desses animais. Inclusive a gente tem trabalhado um projeto de lei nesse sentido aqui para poder autorizar esses animais a entrarem no transporte público aqui em Iberaba. É um passo que eu quero dar esse ano ainda. Um projeto que deu certo em Balneário do Camboriú. E é exatamente isso. Algumas pessoas, elas necessitam desses animais para poder ter o seu estado mental saudável, né? E é nesse sentido que a gente tenta trabalhar e mostrar para as pessoas. Porque hoje é comprovado cientificamente que os animais possuem sentimentos. Eles não têm consciência, mas eles têm sentimentos. Então, a partir daí, é muito difícil você ignorar e maltratar a existência desse tipo de animal. Vereador, e como que é representar a juventude no parlamento de Iberaba? É uma grande responsabilidade. Porque a juventude não se interessa por política. A grande maioria das pessoas hoje não se interessa. É. Hoje, de um modo geral, é um mal do Brasil, do brasileiro, né? As pessoas não se interessam por política, muito menos no âmbito municipal. A gente fica muito focado na discussão de presidente, de deputados. Mas se você perguntar na calçada ali agora se elas conhecem os representantes da cidade, a grande maioria das pessoas não sabem nem que existem 21 vereadores em Iberaba. E eu aposto com você que a maioria do cidadão não vai saber o nome de metade. E com jovem não é diferente. O jovem também não se interessa. A política não é um ambiente agradável para se interessar hoje em dia, né? A gente não tem tantos representantes que conseguem se comunicar com os jovens. Então, para mim, é uma responsabilidade muito grande. Porque, como eu sou hoje o único vereador jovem, assim, de idade, de fato, na Câmara, e é o meu primeiro mandato, se eu não conseguir desempenhar um bom trabalho ou não conseguir representá-los, vai ter uma consequência para todos aqueles que depositaram aquela esperança em mim de que seria algo diferente. Então, para mim, é uma responsabilidade muito grande. Então, vamos fazer uma autoavaliação. Como que está essa representatividade aí? Estão se espelhando? Você está tendo um feedback? Olha, é muito complicado a gente fazer uma autoavaliação, assim, 100% digna, né, do que é de fato, porque a gente vive dentro de uma bolha, né? E dentro da minha bolha, eu sou muito bem avaliado. Assim, onde, nos lugares que eu vou, eu sou elogiado pelo meu trabalho, pelos jovens, eu recebo um feedback muito positivo nas redes sociais, das pessoas que me elogiam. Dificilmente alguém me chama para me ofender, igual acontece com vários políticos, é muito raro isso. Então, assim, o feedback que eu recebo do meu trabalho é muito positivo. Mas é aquilo, né? Eu vivo hoje dentro de uma bolha, às vezes, em outra parte da sociedade, podem não gostar do meu trabalho, mas, de um modo geral, eu acredito que ele está sendo muito bem feito. Você está atento, né? Sem dúvidas. Você não pode se deixar se iludir pelo aquilo que você recebe de feedback, porque nem sempre é o feedback da sociedade, de um modo geral. Você, assim, tão jovem, quando teve a transição do governo, Paulo Piau, Elisa Araújo, né, dos dois prefeitos, você foi um interlocutor, estava sempre com a prefeita nessa passagem, nessa transição. Como foi essa experiência? Foi desafiadora. Foi uma experiência muito difícil. Eu fui o único vereador eleito, né, no partido da atual prefeita. E, logo no início do mandato dela, eu fui escolhido para ser o representante da Câmara. Aqui na Câmara, né, o representante da Prefeitura dentro do Legislativo. E foi um grande desafio, porque eu não tinha nenhuma experiência política, né? Não tinha trabalhado na política, muito menos tido mandato. E eu tive que lidar com uma Câmara com 20 vereadores, né, além de mim. E a grande maioria deles, na época, era oposição à Prefeitura, por não ter uma relação ainda de proximidade com a prefeita. E eu, como representante ali do Executivo, apanhava toda a sessão. Sessão sim, sessão também. E sem experiência, enfim. Então, foi um grande amadurecimento. Foi fundamental para o meu amadurecimento político, profissional. Mas eu deixei a liderança, acredito que no momento certo, fiquei até onde deu. E fui cuidar do meu mandato. E hoje eu sou 100% focado no meu mandato. Deixo, eu acredito que o Executivo escolheu o seu representante, escolheu bem, deixa ele lá. Eu tô, acho que a minha missão foi cumprida. Nós tivemos aí dois anos de mandato e tá agora nos dois últimos anos da Legislatura, né? Exato. Você pensa em redirecionar alguma coisa, ajustar nesses últimos dois anos ou seguir o seu projeto inicial? Não, eu acredito que dentro do meu planejamento a gente tá executando tudo muito bem feito. Eu tenho alguns projetos que eu ainda quero aprovar aqui no Legislativo, antes de acabar o meu mandato. Dentre eles tem um projeto que vem do Executivo, mas fui eu que fiz, junto com o vereador Celso, que é o Bolsa Atleta. Acredito que esse mês, depois de anos lutando, a gente vai conseguir aprovar ele aqui na Câmara. Mas tem alguns outros projetos que eu quero aprovar ainda até o final do mandato. Mas é uma coisa que eu bato sempre na tecla, que é fundamental. As pessoas às vezes confundem quantidade de projetos aprovados com bom trabalho. E é pelo contrário. No Brasil a gente tem uma legislação imensa, extremamente burocrática. Uma quantidade de leis absurdas. E a ideia não é aprovar muitas leis. Às vezes o político fala, olha, no meu mandato eu aprovei 60 projetos de leis. Parabéns, a burocracia aumentou. Ninguém segue essas leis. Na maioria das vezes as leis são inúteis. Então, assim, eu pretendo aprovar poucos projetos e esses projetos pontuais. Que eles tenham, de fato, aplicabilidade e que facilitem a vida das pessoas. Pensa em projetos estratégicos para a reeleição. Também acredito que a reeleição é um fruto do trabalho. E os projetos que eu aprovar, se eles são positivos para a sociedade, eles consequentemente ajudam na sua eleição. Tem um projeto meu hoje, inclusive, que vai para a pauta. Se tudo der certo, ele vai ser aprovado. Um projeto que proíbe nomeações da prefeitura de pessoas que foram condenadas. E já tem trânsito em julgado, né? Em casos de corrupção e agressão à mulher. Então, assim, é para dar mais transparência também para as contratações do executivo. E é um projeto meu que vai ser votado hoje. Eu espero que, se tudo der certo, eu acho que ele vai ser aprovado. Acredito que ele vai ser. Bom, encerramos aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo. Te agradeço imensamente. Desejo sucesso na sua vida parlamentar, nesta e nas próximas, nas vendouras. Muito obrigado. Eu que agradeço vocês mais uma vez pela oportunidade de ter me convidado. E te parabenizar mais uma vez pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo com os vereadores. É uma oportunidade muito bacana para as pessoas conhecerem o trabalho e a vida também, né? Dos representantes aqui, que estão na Câmara. E desejar sucesso aí nas próximas entrevistas e no futuro desses anos de gestão. Então, nós acabamos de assistir a entrevista aqui com o vereador. E vocês viram como é conservar as amizades. Isso é um traço, é uma característica, né? É um perfil que é assim, admirável. De você levar para a sua vida aqueles amigos da infância com quem você sempre conviveu. E também é o vereador mais jovem de Uberaba. Fica atento aí aos projetos dele. Para a juventude, para a causa animal e para as outras causas também. Vimos um pouquinho da história do cidadão Caio Godói. Você acompanha agora a nossa programação aqui na TV Câmara. Muito obrigada pela sua companhia. Até breve. E aí E aí E aí